Fala meu povo do canal, muito bom dia a todos, canal Caminhoneiro Amigo, chegando aí com mais um vídeo aí pro canal, meu povo. Hoje é quarta-feira pessoal, hoje é quarta-feira, 31 de agosto, estamos aí pessoal no último dia do mês de agosto, mês de agosto chegando aí ao final. Então, 21 graus a temperatura aqui na Bahia, aqui no Porto Aratu, ou Porto Cotejo, não sei o nome direito. 8 horas 22 minutos, acabamos de fazer aí o carregamento, ontem, entramos ontem pro carregamento, saímos hoje e agora vamos aí meu povo. Rumado e direcionado à cidade de Contagem, Belo Horizonte, Minas Gerais, meu povo, vamos pra Minas Gerais. E vamos aí com vários vídeos pra vocês, né, Dubu? Vários vídeos aí, ó, voltando agora, saindo aqui do Nordeste, voltando, né, sentido São Paulo, mas com destino a Minas Gerais. Bora lá, pra mais uma jornada, meu povo, mais uma jornada. Olha a fila de caminhões pra descarregar no porto, ó, Jesus amado. Toda essa fila aí, pessoal, vai descarregar no porto ali aonde eu tava, né? Essa é a vida do caminhoneiro, pessoal, aí, ó, tá vendo? É desse jeito aí, ó, desse modelo aí, ó. Dorme aí na fila, ó, é, 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 dorme aí. Quem tá carregado, aguarda na fila. Agora, quem tá vazio, que vai carregar, pode passar direto, né? Quem tá vazio, pode passar. Agora, quem tá carregado, tem que aguardar aí. Pessoal, nós vamos fazer uma parada lá no Itatim, tá? Lá no Itatim. Só não sei ainda em qual posto do Itatim. Não sei se é no reforço do Itatim, não sei se é no Irapuru, ou no Parque dos Coqueiros. Parece que andaram trocando novamente a nossa parada aí, segundo uma conversa que eu tive com o pessoal aí na, aqui no porto, os amigos da empresa, parece que trocaram novamente. Mas vamos ver, já mandei mensagem lá pra firma, já perguntando aonde é que vai parar pra abastecer. Assim que eles, chegar a mensagem deles aqui, eu já dou uma paradinha na beia da pista aqui, confirmo. E aí a nossa parada é só lá no Itatim, meu povo. Essa estrada aqui tem uma estrada com um nome estranho, né? Estrada do Criminoso. É, o nome dessa estrada aqui já deixa a gente assim, bem com medo, né? Estrada do Criminoso. 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 Olha o beiçudo de novo aí No mesmo lugarzinho, gente Olha o beiçudo aí Se alimentando Vamos pegar a BA 528, pessoal É a mesma que a gente veio ontem Vire a esquerda na BA 528 Vire a esquerda Continue por 4 quilômetros Gente do céu, tá rinzinho aqui, viu Vire a esquerda na BA 528, pessoal Pessoal Desculpa aí eu ter falado que a rodovia tá ruim aqui Esse trecho tá ruim É que eu não posso mais Falar porque tem alguns Alguns aí, né? Bem poucos Que vem aí fazer Umas críticas aí Dizem que eu reclamo de tudo Reclamo da estrada Reclamo do caminhão Reclamo do companheiro da frente Dizem que eu reclamo de tudo Então, a partir de agora, pessoal Eu vou deixar pra vocês Deixarem aí as críticas da estrada Eu simplesmente só vou falar Outro tipo de coisa agora, tá bom? Beleza, meu povo? Sei que A maioria de vocês Adora meu canal Adora meus vídeos Gosta que eu faça Os meus comentários Mas Infelizmente Eu vou ter que dar uma pausa Nos comentários Que eu faço Porque tem uns e outros aí Que dizem que eu sou muito reclamão Né? Então eu vou dar uma Parada com essa Com essa negócio de falar Ah, estrada ruim Ah, rodovia tá ruim Ah, rodovia com muito pedaço Eu não vou mais falar isso não Porque Tem uns aí que não entendem Que eu não tô reclamando Eu tô comentando Sobre a situação, né? E tem muitos aí que acham Muitos não Mínimos Que acham Que eu sou reclamão Então Pra evitar constrangimento Comigo Com a minha pessoa Com esse tipo de gente Que faz esse tipo de Comentário no meu canal Eu vou dar uma Parada na Nos comentários De estrada ruim Né? Só vou mostrar pra vocês Tá bom? Mas vou mostrar Vai continuar o vídeo normal Né? As placas Eu vou ler normal Placa, cidade, temperatura Hora É... O bate-papo nosso aqui Vai ser normal Só não vou falar mais Das condições Né? Das condições do trânsito Né? As condições Só vou mostrar agora Condições de trânsitos Estradas É... Esburacada Trânsito congestionado É... Pessoas que fazem Besteira aqui na minha frente Do vídeo Isso eu não vou mais comentar Tá bom, pessoal? Eu vou deixar aí pra vocês Né? Deixar pra vocês Meus inscritos aí Fiel Que eu sei que eu tenho Milhões... Milhares... Milhões... Não, milhares Milhões ainda não cheguei Né? Tem milhares aí Muito em breve Se Deus quiser A gente chega nos milhões aí Com a ajuda de vocês E ajuda de Deus Primeiramente Mas o vídeo vai continuar Do mesmo jeito aí Mostrando sempre As belezas do nosso Brasil E também as coisas Ruins As coisas boas E as coisas erradas Mas... Como eu já falei, né? Não vou mais fazer comentário De coisas erradas Que eu vejo na pista Pra evitar Esses tipos de... De gente que vem no meu canal Pra me apurrinhar Né? Porque tem alguns aí Que vem só pra me apurrinhar Né? Pra me tirar aí a... A paciência Só que não vai conseguir não Vai não Mas vamos que vamos Meu povo Olha nós aqui de novo Deixem bastante comentários aí Tá, pessoal? Deixem bastante comentários Não esquece do like, pessoal Aquele joinha Né? Aquele joinha Pra fortalecer o canal Né? E vamos que vamos Olha o Totózinho Atravessando a rodovia Na frente dos carros Dos caminhões Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pois é, pessoal Choveu aqui a noite toda É, choveu Aqui é assim Chove Né? De repente faz sol De repente venta Chove de novo De repente tá sol de novo Aqui é um tempo bem assim Diferente, né? Diferente De repente 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 Curva suave Curva suave à esquerda Na travessa Marquês de Olinda Vamos virar à esquerda Aqui, meu povo Continua por 5 km 30 km E aí Vamos lá. Os dois rapazes aí se assustou, achou que eu ia jogar água neles. Jamais eu faço isso, pessoal. Não jogo água em ninguém. Tem motorista maldoso que faz, né? Tem motorista maldoso que faz isso. Passa na água só pra judiar mesmo. Eu não faço isso, não. Pode ver que ali eu beirei bem a minha direita, passei fora das poças d'água. Olha o Mercedão top aí, ó, 480. Eu acho que esse é mais de 480, né? Que esse aí é rodotrem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Água suja que os outros carros jogam no vidro A CIDADE NO BRASIL 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 Marina Aratu, aqui pra esquerda. Marina, pra quem não sabe o que é, pessoal, é o lugar onde o pessoal guarda os barcos, né? Guarda as lanchas, os iates. Isso se chama Marina. A CIDADE NO BRASIL Em 300 metros, na rotatória, pegue a segunda saída e mantenha-se na 6526. A CIDADE NO BRASIL Pessoal, vou encerrando esse vídeo por aqui. Vou encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo a todos vocês do canal. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção de todos. Segue o próximo vídeo aí, pessoal. Continuação aí. Certo, meu povo? Um abraço a todos. Fui!